Boa noite pessoal, vim aqui, vim mostrar um pouco mais de emoção, fiz algumas modificações, sou dos alto-falantes, troquei aqueles alto-falantes avançados de 600 RMS, coloquei o da Selenium de 800, vou mostrar um pouquinho mais de emoção aqui pra vocês, beleza, vamo lá. Baixinho mesmo, aqui o Taramps, Tarampzinho TW, aqui meu rackzinho móvel, um peronelzinho simples, nobrega controle remoto, voltímetro, aqui dentro tem uma fontezinha e uma bateria, mas a bateria ficou ruim, só tá só com a fonte, aí só funciona agora direto. na energia, certo, mas em breve eu vou colocar uma bateria, e tá aí, aqui fica o Master, TW Master, e lá no som, fica o TW Slave, que é o Master e Escravo. somzinho aqui via bluetooth, não tô usando. Pioneer, é, deixa eu ver o modelo aqui pra dizer a vocês, é o 88UB, é o que não funciona, que não tem controle remoto. mas tô com vontade de comprar o controle remoto de longa distância, pra colocar o controle de longa distância, quer dizer, pra não tá vindo todo tempo no rackzinho, pra mudar de faixa ou aumentar o volume do som, né, vamo lá devagarzinho aí, vamo e vamo mostrar pra vocês agora. tchau 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 recebe o sinal do macho que vem lá do rack móvel, tá aqui o bichinho. A bateria é de 150mm de caminhão Esse módulo eu uso para descorneta e supertwee É o TS400 4 canais Esse bugzinho de 500mm eu uso ele para o médio grave Muito bom esses aparelhos da bug E aqui o meu... E oito está dando só quatro... Quatro homens, beleza? Beleza? Valeu aí galerinha Curte Deixa o seu like aí Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?